Já é neste sábado, dia dos finados, e estão sendo finalizados os trabalhos de limpeza dos túmulos por parte dos responsáveis. Estamos aqui com o Alexander. Alexander é um dos auxiliares aqui no cemitério. Conta pra gente como é que foi a organização para poder atender os familiares nesse feriado. Então, os familiares estiveram aqui, ainda estão vindo ainda fazer a parte da limpeza dos túmulos. A prefeitura veio, a equipe da Secretaria de Obras já fez bastante trabalho, arrumando as ruas, as avenidas principais, colocou mais caixas disponíveis para atender, o pessoal sempre reclamava muito falta de água. A gente já está com cinco anos que não tem mais reclamação, começou a reclamar muito de mato. Então, a Secretaria de Obras está dando esse apoio para a gente. Bem adiantado já, provavelmente amanhã já está encerrado os trabalhos. E aí vai ficar tudo já no jeito para aguardar o feriado. O atendimento no sábado do feriado, como é que vem funcionar? No sábado, a gente vai estar abrindo os portões às seis horas da manhã. Às sete horas tem a Santa Missa, né? E às nove tem a programação do culto do pessoal da Assembleia. A gente já pede a colaboração do pessoal, né? Que vem visitar os parentes. Pacotinho de vela, caixinha de fósforo, buchinho de esponja, pano sujo. Está jogando, tem as lixeiras disponíveis para colocar. Está contribuindo com a gente, ajudando na parte da limpeza. A gente agradece a população. Tchau.